Quatro integrantes do Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, foram condenados a 18 anos de prisão pela morte de três policiais militares. O julgamento foi em Curitiba. O crime ocorreu durante um confronto em Campo Bonito, no oeste do Paraná, em 1993. Os réus foram condenados por três homicídios qualificados, quando há intenção de matar e também por uma tentativa de homicídio qualificado.